Alô, tudo bom com você? Espero que sim, hein? Então, estava eu assistindo minha novela aqui, agora tarde mesmo, e tá muito bom, né? E tá muito bom, e tá muito bom, e tá muito bom. E eu tava pensando em uma ideia de vídeo, e simplesmente não tinha nada na minha cabeça, né? Então, aí eu imaginei, pô, vou olhar os comentários de vídeo de ontem, e... Acabou que eu vi um comentário assim, é... Passa a sua sensibilidade, passa a sua configuração, e meio que eu disse, pô, ontem eu ensinei como dar unixote, e hoje, que tal eu ensinar como dar trilhões, como dar o famoso 3 tropa capa, mentira, o famoso 3 capa tropa, num celular fraco, num celular que não tem sensibilidade alta, que não tem DPI, e, no caso, o J2 Prime, nosso lindo, querido smartphone J2 Prime da Apple. Então, é isso que eu vou fazer hoje, vou passar a minha sensibilidade, eu vou passar um segredo, mano, que ninguém nunca passou pra vocês, alguns truques também, beleza? E vocês vão sair daqui capudo pra dar só 3 capas no modo treinamento, fechou? Então, mano, eu já quero pedir o like de vocês, porque o like de vocês é muito importante pro vídeo, cara. Tipo assim, mano, se um vídeo tem 5 mil likes, ele tem que ter pelo menos 3 mil likes, porque é a vida, cara, então não custa nada, o dedo não cai, você tá só ajudando uma pessoa, entendeu, retribuindo um favor que ela tá fazendo pra você, então, curte aí o vídeo, mano, não custa nada, fechou? Então, rapaziada, assiste o vídeo até o final, porque a dica tá insana, e... então é isso, mano, bora lá, sem enrolação, e tamo junto é nóis. Assim, mano, ultimamente eu andei trocando muito o meu botão de atirar, entendeu? Tipo, eu botava ele pra trás, quer dizer, lá embaixo, depois eu botava mais pra cima, e exatamente eu não sabia qual era o melhor, e eu tava fazendo isso pra achar um hoodie que eu pudesse dar muito capa de 12, muito capa de MP e muito capa de SCAR. Espera, nossa, passou do lado da cabeça. Como? Ele vai achar que eu vou voltar? Quer dizer, que eu vou ir e eu já vou voltar com o... Tchau e bênção, bebê. Esse daqui tem um bom capa lindo. Então, eu tava procurando um... um hoodie, mano, que... eu pudesse dar trilhões de SCAR e trilhões de MP e trilhões de 12, mano, mas, tipo, só existe um hoodie pra cada função, quer dizer, no meu celular é assim, né? Eu pensei até que não, tipo, se eu ficar treinando bastante com ele lá embaixo, pode ser que fique muito pilão, porque dá pra dar três capas fácil de MP e de 12, porém, é que eu sou sem paciência e eu erro muito quando tá lá embaixo, entende? E eu vou passar pra vocês hoje o botão que eu tô usando atualmente, que eu consegui dar muito capa de MP, de SCAR, de XM8, qualquer arma, assim, até 12, beleza? Então, bora lá pro treinamento, falou. Mano, é o seguinte, já tem um cara aqui na minha frente, vou lançar a movimentação, deixei ele perdido, já fiz o pulo de emulador todo errado, fiz o pulo de emulador errado de novo. Calma, o cara tá doido, apareceu outro cara, nossa. Meu Deus, que capa. Se você quer aprender como dar esse one shot insano, eu postei um vídeo ontem aqui no meu canal, se você não viu, assiste porque tá as melhores dicas lá, beleza? E, bom, é o seguinte, mano, como dá trilhões de XM8, SCAR, N94, todas essas armas que, tipo, dá vários tiros, assim, em AR, vamos dizer assim, AR, arma de AR. Bom, primeiramente você tem que ter um HUD legal. Uma coisa que eu recomendo é você não deixar o botão de atirar abaixo de 40, vamos dizer assim, porque vai focar muito no pé e vai ser muito complicado dar capa. E, tipo assim, além de focar muito no pé, ele vai ficar sambando muito na cabeça quando o tiro for na cabeça, entende? Então, recomendo você deixar aí num 54, 60, 70 pra cima, só não deixa 100% porque aí também já vai ser malandragem, entende? Então, já já vou prestar pra vocês qual o tamanho do meu, vou mostrar meu HUD, vou mostrar minha sensibilidade, vou mostrar tudo certinho pra vocês, beleza? E um truque que eu queria mostrar aqui pra vocês também, que é muito bom pra subir capa, e, mano, é só capa, é o botão esquerdo de atirar, mano, você clica nele com o seu dedão esquerdo e com o seu dedão direito você, tipo, faz um gesto de subir capa na tela, só que você não aperta no botão de atirar da direita, mano. Eu não sei se vocês entenderam, mas, tipo, você vai subir o capa com o botão esquerdo de atirar, mano, e fica muito bom pra subir capa, é sempre trilhões, não dá, rapaziada. Ó, como vocês podem ver aí, eu tô usando isso, mano. Eu não tô apertando no botão de atirar da direita, mano, só da esquerda. E, cara, é muito fácil pra subir capa. É, o ruim só é que você, tipo, não tem costume, eu mesmo não tenho costume, mas às vezes eu uso, mano, e às vezes eu acabo que eu subo capa só com isso, entende? Eu não uso da direita, só às vezes mesmo, mano. Mas é uma coisa muito apelona. Se vocês quiserem testar, vocês testem. E também isso não só pra pelão, não só pra R, como também pra 12, como também pra MP. E é muito bom, mano. É só você pegar o jeito que fica muito easy e muito fácil de dar capa. Eu queria pedir pra vocês deixarem aí nos comentários, mano, ideia de vídeos, porque ultimamente eu tô muito sem ideia de vídeo. Às vezes eu tô pensando até de não postar vídeo todos os dias. Então, por favor, mano, deixem ideia de vídeos aí. E aqui tá o meu HUD e o meu botão de atirar tá 61, beleza? Eu recomendo muito você usar. E, pô, em vez de vocês ficarem me digando aí nos comentários, tipo, sei lá, esses comentários que o povo deixa, tipo, ah, quem deixar o like aqui no meu... Mano, isso daí é meio que, sei lá, não é muita importância, tá ligado? Então, vocês podem comentar algo que vocês acharam do vídeo, é... Sei lá, mano, qualquer coisa aí, deixa de 10 de vídeo, as coisas que vocês querem ver também, entende? E, então, é muito mais legal fazer isso, galera. Então, é, tá aí minha sensibilidade de mano, óbvio que é tudo sem. Tipo, algumas pessoas não deixam, deixa geral, sei lá, 70, mas... Como é o J2 Prime, já tem acessibilidade fraca, já não tem DPI, entende? Então, nós temos que deixar tudo sem mesmo. Mano, não adianta. Se você tem um J2 Prime, deixa tudo sem, mano. Aqui, os tiros, tudo passa na cabeça, porque eu tava puxando muito a tela, muito mesmo. Ainda não peguei a visão 100% de como dar unixote, mas tô aprendendo aos poucos. E, a pouco, nós vamos evoluindo nesse canal lindo, né? E mostrando tudo aqui pra vocês de primeira mão. Então, rapaziada, não deixe de assistir o canal do Luquinhos. Todo dia tem vídeo a partir das 4 horas, 5 horas, até 9 horas, mano. Daí não passa, nem de manhã, nem de madrugada, nem nada. Fechou? Então, com o botão esquerdo e com o botão direito de atirar, como é que eu faço pra subir capa? Eu subo em diagonal, entende? E, tipo, se o cara estiver correndo pra direita, mano, eu só subo pra direita. Se o cara estiver correndo pra esquerda, eu pego da direita e arrasto pra esquerda e seguro, mano. E, tipo, às vezes as pessoas só querem dar 3 tiros pra dar capa de... De... Como é que se fala? De AR. Mas, eu não recomendo você dar 3 tiros, eu recomendo você segurar um tiquinho o dedo, Porque, pô, se o seu celular é fraco, você não vai querer só dar 3 tiros, que vai ser amarelo e correr. Você tem que dar... Segurar o dedo mesmo, entende? Entende? De AR, mano. Se não subir o capa, você agacha, faz alguma coisa, entende? Mas, então, família, o vídeo foi esse. Espero de coração que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal, bora... Pega 30 mil inscritos. E é isso, mano. Tomei um rock aqui, mas deixa ideia de vídeo aí, por favor. E até o próximo vídeo. Valeu, fui. Tchau, benção. Alô, coisa legal. Tchau, benção. Tchau, benção.